Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal Estamos aqui na BR-135, Bahia, oeste da Bahia O pessoal tem um seguidor aí que pediu várias vezes pra mim gravar um vídeo aqui nessa cidadezinha aqui Sempre passei por aqui, nunca tinha gravado, mas vou gravar aqui pra vocês E pra eles também, não tão me lembrando o nome aqui, mas o nome da pessoa O seguidor, mas você que, se você estiver vendo esse vídeo, já deixa aí nos comentários aí, beleza? É, aqui a plaquinha que vocês verem aqui na cidadezinha Ah, não tem não, aqui é só Cox, Montalvano e Carinhanha Mas o nome da cidade aqui é Vila Nova, viu? Vila Nova, passa lá por dentro da cidade aqui pra vocês verem Vai chegando aqui na cidade Vila Nova, oeste da Bahia Fica aqui entre Coribe e Cucos, Cucos Bahia Aqui mesmo eu tô indo sentindo a Cucos Não sei quantos mil habitantes tem aqui Não sei o que souber aí, já deixa aí nos comentários aí, tá bom? Sempre tô passando por aqui, viajando Aí eu não conheço muito aqui não Tô fazendo um posto de gasolina aqui na minha direita A cidadezinha aí, ó Passar por dentro da cidade aqui, vocês verem Sei que eu tô passando aqui na 135, mas vou entrar um pouquinho Aí ó, Vila Nova Tempinho aqui tá bom Chovendo bastante aqui na região Vou entrar aqui à esquerda Vixe, parece que eu entrei foi na contramão Quem souber o nome dessa rua aqui já deixa aí Olha como que é aqui, ó Calçamento e o asfalto bem que é, tá vendo? Isso aqui é na região todinha aqui, ó Cucos, Coribe Acabou de chover As poças de água aí na rua Se tremer um pouquinho aí, vocês vão Perdoando aí, porque não tem jeito não, viu? Nesse cansamento aqui, tremendo, não tem jeito não Aqui do meu lado direito aqui tem a unidade de saúde Uma agência aqui da Real Sul Acabei de passar Até que é grande aqui, a gente passa na pista e quase não vê nada Até grande Tem um negócio na frente ali, não sei se vai ter outra rua pra sair ali Mas tem outra rua ali não Mas é uma praça bonitinha aí, ó Eu vou descer por aqui Acho que ele tava tendo algum evento, fecha, essas coisas assim Mas eu vou descer por aqui, pessoal Ele tá fechado ali Mas aqui deu pra vocês terem uma noção, né? Ali também já era, é chegando no fim da cidade já também Já deu pra vocês terem uma noção aí do Da cidadezinha aí, Vila Nova Saindo aqui na 1-3-5 novamente Cachorrão Ali tem um campinho, ó Tem que jogar a bola já E eu não queria ir Então é isso aí Tá aí Vocês pediram Seu pedido foi... é uma ordem aí, ó Deixa aí nos comentários aí Se não é inscrito já Se inscreve no canal Quem chegou até aqui já deixa aquele joinha pra fortalecer Tá bom? Um abração a todos Até os próximos vídeos aí Até mais